Eu quero aqui iniciar minhas palavras, seu presidente, tocando num assunto que, por diversas vezes, ao sairmos na rua, ao andarmos em qualquer parte do município de Ipú, temos sido indagados, perguntados e pedidos para que a gente usasse essa tribuna e fizesse reivindicações. Sabemos disso que passamos por um problema difícil no nosso Brasil, sabemos disso. Mas sabemos também aqui, o colega Adriano Melo trouxe a essa casa os aumentos nos repassos municipais que têm acontecido ano a ano. E por andarmos nas ruas, junto às diversas categorias que integram este município, tem sempre feito um apelo a nós, aqui nessa casa, a mim e eu tenho certeza que a todos nós aqui nessa casa. E aqui, já tivemos aqui nessa mesma tribuna, diversos outros colegas também trazendo essas mesmas reivindicações. E que aqui me refiro às diversas categorias, todas as categorias de trabalhadores da Prefeitura Municipal de Ipú, onde todos pedem um aumento. E nós sabemos dos problemas, das dificuldades, mas que vem acontecendo esse problema da corrosão dos salários, de todas essas classes, e seria até justo, muito justo, que fosse feita uma avaliação das condições financeiras, para que se pudesse acontecer realmente um aumento das diversas categorias. E aqui nós temos, no último concurso, muitas categorias que foi estipulada em edital, um salário fixado, que era um equivalente a dois salários, e que hoje, os salários há cinco anos atrás, que foram os últimos aumentos, têm sido defasados. E que hoje, esses que equivaliam a dois salários há cinco anos atrás, hoje eles valem praticamente a um salário mínimo atual. E que se referindo a salário mínimo atual, todos sabemos que uma lei menor não se sobrepõe a uma maior. E sabemos que existe uma lei federal, que todos os anos, a partir do dia 1º de janeiro, o salário mínimo vigente tem que ser o salário nacional, aprovado em Brasília. E que nós temos, nos vários municípios, inclusive, mas eu me refiro ao nosso município, que sempre fica protelando, deixando o salário mínimo para lá, para março, abril, para fazer a equiparação do salário mínimo. E aqui, representando as diversas categorias, os trabalhadores do município de Ipú, aqui usamos dessa tribuna, para fazer esse apelo da atualização do salário mínimo também, mas que vinha também outro apelo aqui, com o retroativo, a janeiro. Porque não se admite deixar com que se faça caixa, caixa, e fazer uma mídia em cima do detrimento da atualização do salário, do funcionalismo público municipal. E aqui, deixo aqui esse meu apelo. Como também aqui, quero reivindicar a reposição, a reposição do incentivo dos agentes comunitários de saúde, que muitos deles também fazem esse apelo. Porque nós sabemos que o incentivo dos agentes comunitários de saúde chegava a R$ 350,00, e que há muito tempo ficou só em R$ 200,00, e até hoje não foi feita essa reposição. E essa diferença também, de vários meses que aí vem tendo essa defasagem, ela não vem sendo reposta. E aqui nós deixamos esse nosso apelo, aqui a gestão, como aqui diz, diversos outros colegas aqui também já fizeram esse mesmo apelo, e eu quero aqui me somar aos demais, para que a gente possa fazer uma corrente positiva, em cima do trabalhador do município de Ipú. E aqui, que a gente, nós todos aqui, a Câmara Legislativa do município, deem-se as mãos, para que isso possa acontecer. Isso não é uma questão simplesmente de oposição, de situação. É uma questão do funcionalismo público municipal, que nos aborda, eu tenho certeza que todos vocês, todos nós, somos abordados por esse tema. São os motoristas, são todas as categorias, aqui nesse município, que nos fazem esse apelo todos os dias. Pois não, Eduardo? O vereador Hilton, eu só queria aqui também me associar às suas palavras, que todo funcionário municipal procura todos os vereadores, todas as categorias, pedindo o seu reajuste salarial. Também, como você acabou de informar aqui, esse incentivo aí da gente de saúde, essa perda que ela está perdendo aí, deixando de receber os R$ 150, que o prefeito venha o mais rápido possível, que já foi pedido aqui várias vezes, que é um direito que ela tem. Foi lei aqui nessa casa, e eu acredito que não vai precisar ela ir à justiça atrás dos direitos que é delas. Quero aqui deixar mais uma vez, quero me associar, já estive aqui pedindo, como você também esteve aqui, reivindicando esse direito que é dela. E com certeza que venha sendo pago, e desde setembro, que não é repassado para elas, e uma crise dessa que vem acontecendo, isso aí faz falta no orçamento delas, e é um direito que elas têm. Quero aqui deixar aqui meu apoio e parabenizar mais uma vez pela sua cobrança no poder do pessoal do município. Pois não, Eduardo, muito obrigado pelo aparte. E quero aqui também, seu presidente, dizer que estivemos também na audiência pública aqui, realizada no município de Ipu, com relação à implantação do Instituto Federal do município de Ipu. E também, eu acredito que deve ser unanimidade nesta casa também, da luta de darmos as mãos e nos somarmos forças, para que isso venha a acontecer no município de Ipu. Nós sabemos que é um projeto que tem como autor o deputado federal Domingos Neto, o relator Cabo Sabino, e aqui também não queremos deixar também de dizer do apoio, do apoio das diversas outras autoridades municipais, estaduais, que lá compareceram. Isto é positivo. Isto se soma para o município do Ipu. Isto é importante para que venha a se somar, não importa quem ceda o terreno, não importa quem externa. É importante que todos estejam juntos, juntos para somar para o município de Ipu. E deixo aqui... Vereador, me dê uma parte. Pois não, Afigina. Quanto à audiência pública, eu não estive presente, mas eu acho que eu fiz mais do que certas pessoas que foram para lá criticar os vereadores que não puderam estar lá. Eu gostaria de dizer ao IAM universitário, que esteve lá criticando os vereadores, que eu fiz mais do que isso. Além de não poder ir para a audiência pública, mas eu fui até Brasília. E lá nós tivemos audiência com todo o pessoal da educação, as pessoas que são ligadas à questão dos projetos. E lá eu lutei pelo povo do Ipu. O nosso deputado, Domingos Neto, foi ele que entrou na Câmara dos Deputados com a indicação do Instituto Federal. Então, eu não aceito certos tipos de críticas, de querer ganhar ponto em cima de prefeito e deputado, criticando os vereadores. Pois eu não estive naquele momento, porque não pude estar. Muito obrigada. Pois, muito obrigada, Afigina. E também dizer que também com relação... Que bom seria que realmente estivéssemos todos lá. Mas isso não quer dizer... Isso não quer dizer que porque se não estava lá, aquilo não seria a única tribuna que se pudesse reivindicar estar do lado daquele projeto. Claro que não. Existem diversas outras tribunas que se pode, os vereadores e pessoas do município de Ipu, estarem lá também defendendo, defendendo, defendendo essa causa, essa questão tão justa para o município de Ipu. Então, eu deixo aqui o meu abraço a todos os ipuenses e dizer que nós estamos aqui da minha parte e eu acredito que os demais também, estamos todos irmanados para que esse projeto venha a dar certo. Muito obrigado, senhor presidente.